Olá pessoal, meu nome é Vinicius Bispo e você está no canal Programador16 E hoje vamos fazer o método put da API rápida, ou put por inglês Então confere o vídeo agora! Bom pessoal, no último vídeo a gente fez isso e a gente tratou também sobre, como está aqui, como funcionam os parâmetros no iExpress E hoje vai ser de muita importância isso. E se você não viu, eu estou deixando no card Então bora, para a gente fazer o método put é tão simples quanto o get app.put, ou put, no caso, barra Aí a gente faz rec res, aquele coisa padrão Deixa eu fazer assim A gente coloca const user snap await user.update Vamos ver Aqui tem update, update money, update one, find one and update Find by id and update Como a gente quer só poder atualizar o Dado do usuário Se tiver com o id Então a gente faz isso aqui Find by id and update Aí a gente coloca id e aqui os parâmetros name e-mail gui password A gente tem que passar mais um parâmetro aqui cadê e new dois pontos true porque senão ele quando a gente for fazer não vai mostrar que é um que retornando um novo usuário com as informações vem para resolver a quantia então a gente coloca aqui return ex.status nesse caso do pudd é 204.send .json vinicius json user Tá aí a gente uma pergunta que você pode se fazer de onde é que tá vindo esse id então no entanto lugar nenhum se a gente for ligar vai dar e então que a gente tem que fazer const id não primeiro vou fazer o padrão name e-mail e-password hack.my a gente precisa do id e-mail ele vai vir do hack.body também não é por isso que eu falei que a aula anterior é de suma importância agora a gente coloca a gente coloca hack.prowls e mas a gente vai receber aqui esse ponto id e e tada agora vamos ver esse aqui muito bem a gente vai aqui e lembra não cometa o mesmo erro então sub service mongo des tarde que eu vou digitar minha senha e aí aí a gente faz um yarn dev pra usar o nodemon e aí eu esqueci o insone de novo e aí eu aperto batalha e vamos esperar um pouquinho agora que eu vi um que mostrou um erro vou voltar lá o que que a gente esqueceu ó aqui a gente colocou await mas a gente esqueceu que o async pronto agora vamos lá pra insone e valem deixa eu soltando em outro lugar ai eu vim insone se preparou então a gente vai new request a gente coloca update user é só o nome que vai aparecer aí a gente coloca put json barra ok a gente coloca outro espaço base url perfeito barra e aqui a gente vai pegar o id mas a gente não sabe de cor então o que que a gente faz a gente vai no list users a gente lista a gente retorna pega aqui e a gente já tem aí a gente vai no update user e coloca base url barra isso e a gente coloca aqui name dois pontos joão silva joão silva nós somos joão a gente coloca o e-mail joão arroba gmail.com a gente coloca o password a gente coloca o password um, dois, três, quatro, cinco, seis vamos testar se ele está indo no terminal agora tá um, dois, três e vai tá mostrou isso porque tá 204 no content que é o certo dele mas se a gente for em lista usuário agora ó cê tá vendo joão joão arroba gmail um, dois, três vamos ver joão silva joão joão dois, três, quatro, cinco, seis e tá feito pessoal eu voltei porque eu percebi que tinha aparecido essa informação mas vocês não conseguem visualizar então o que que a gente faz isso aqui agora eu vou deixar isso por um pouquinho de tempo pra vocês verem pronto valeu se você gostou do vídeo já deixa o like se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e fica ligado que tem conteúdo vindo por aí no próximo vídeo a gente vai fazer o método delete e no outro vamos refatorar o código é isso pessoal até a próxima e tchau tchau tchau